Estou Perdendo a cor Que eu morro Quer criar Um novo autor Dos meus atos O sol O meu amor E o meu ódio O meu ódio E vai estar aonde quer que eu vá Estás Estou perdendo a cor Estou perdendo a cor Estou perdendo a cor Estou perdendo a cor Escoltando a cor Estou perdendo a cor Estou perdendo a cor Escalo 2 Legenda Adriana Zanotto